Para encerrar, eu vou responder uma pergunta que acabou de chegar nas redes sociais. Como sabe o ponto exato da carne? Mal passada, uma carne vermelha no meio, mas ela está quente. Ao ponto, ela é mais frosca, ela tem todo o sangue dentro, todos os sabores são guardados. E o bem passada, não tem mais sangue, não tem mais sabores, não é aquilo que eu recomendo. Mais uma dúvida? Manda para a gente. Hashtag Fome de Fudo. Manda para a gente.